Olá, olá, olá. Tudo bem com você? Tudo certinho nesse dia gostoso, esse dia de presente pelo nosso Pai Criador. E como é que está essa energia, essa força, essa fé, essa fé que deve ser constante e sempre viva, porque nós somos capazes de conquistar tudo que nós desejamos. Se o que nós desejamos é bom para nós, é bom para as pessoas, é bom para o universo, você acha que você não vai conseguir? Claro que vale. Quer ser feliz? Seja feliz. Quer amar e ser muito amado ou amada? Pois seja, você pode, tudo já está em você, né? Então agora vamos tirar o nosso aconselhamento do dia pelo nosso arquétipo. Se conecte para a gente ver a energia de hoje, qual onda magnética que está sobre nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós tiramos um 10 de paus. O 10 de paus está dizendo para nós, sabe que depois que a gente faz uma longa viagem e chega no lugar, descarrega o carro e a gente vai, toma aquele banho, tem uma caminha gostosa, uma comidinha gostosa. A viagem foi longa, cansativa, mas você vê que tudo já está preparado ali para você quando você chega dessa viagem. É essa carta aqui hoje para nós. Então é assim, passou uma lição difícil? Teve muito aprendizado? Você chorou um pouco? Teve que pôr muita energia para essa conquista? Pois é, só que agora está dizendo aqui que a conquista é sua, que o momento teu chegou, que é hora de um reinício, é hora de você pegar todo o cansaço dessa viagem, tudo que você viu na viagem de bom, que você admirou, todas as pessoas que passaram por você. É hora de você pegar toda essa energia, canalizar agora, nesse momento que você entra nesse quarto de descanso para dizer gratidão. Então assim, é como se você fosse repousar, descansar de todo de todo turbilhão que você enfrentou ou passou em alguma situação. Acredite, sempre é tempo, nunca desista, nunca desista de você, nunca desista de algo que está complicado, que está difícil. Teu coração fala, vai, continua, é porque vai chegar nesse ponto de descanso. Então permaneça, acredite, acredite que sempre tem um ponto de descanso para qualquer situação difícil ou que parece às às vezes até impossível para a gente. Então assim, ó, a espiritualidade tem te auxiliado e tem vindo contigo até aqui. Persista, porque o lugar de descanso está chegando aí na tua vida nesse momento e daqui a pouco você vai acordar nesse lugar de descanso e vai falar assim, pá, valeu a pena essa viagem. Entendeu? Então um beijo grande nesse coração, fique com Deus e até breve. Tchau!